E os anos vão passar Aventamos tantos beijos que trocámos Ao som deste clodinho Sempre junto ficarámos E o tempo dançaremos Como no primeiro dia No tempo eu danço Eu nado, eu amo Num rio de alegria Contigo eu sonho Na pele de emoção No joito do teu corpo Neste tanto de paixão No tempo eu sinto Eu canto, respiro O ar da fantasia Eu choro, eu vivo Contigo no meu peito Num sonho que me envolve Neste futebol eu nasci No tempo eu danço Eu amo, eu nado Num rio de alegria Contigo eu sonho Na pele de emoção No joito do teu corpo Neste tanto de paixão No tempo eu sinto Eu canto, respiro Um ar da fantasia Eu choro, eu vivo Contigo no meu peito Num sonho que me envolve Neste tanto de energia Neste tanto de energia Virmatá, Cisina Muito obrigada Ai, ai, ai Ai, ai Ai, que